6 horas e 32 minutos, a gente começa falando sobre uma confusão em um bar no bairro São José, na capital. Segundo as informações, dois homens protagonizaram um verdadeiro quebra-quebra na região. A polícia foi acionada, a equipe do repórter Marcos Couto tem mais detalhes, põe na tela do BG. O quebra-quebra em um bar aconteceu aqui no bairro São José, no Largo, conhecido como Largo do Carro Quebrado. Local que já foi palco de grandes carnavais, mas devido à pandemia, a festa carnavalesca ficará para um outro momento. Porque, neste caso, a confusão roubou a cena. Dois homens estariam sentados aqui, em uma dessas mesas, e eles começaram a discutir entre si. Um deu um tapa no outro e aí a confusão foi gerada. Temos umas imagens, no momento que há a discussão e o quebra-quebra. Inclusive, uma das cadeiras ficou literalmente quebrada como esta. Observe nas imagens que há uma discussão, as pessoas se levantam, e aí há um desentendimento. Um homem de camiseta, ele vai para um lado, vai para o outro, aí começa a quebrar a mesa, vai para o outro canto, e aquele corre-corre. E ninguém sem saber o que estava acontecendo. E como se não bastasse, a confusão saiu deste bar aqui na esquina, onde eles estavam sentados, reunidos, foi para o outro lado da avenida, para aquele outro bar. Que, inclusive, o proprietário sofreu agressões e tentou resguardar o bar dele e o bar do senhor, que estava sendo atacado por os dois homens. Ou melhor, principalmente pelo homem de camiseta. O rapaz foi até a delegacia depois de uma ação da polícia e conversou com a nossa equipe de reportagem. Na realidade, a gente trabalhamos o dia inteiro, estava lá sossegado, escutamos uma gritaria no bar com frente. E aí, a gente ficou, ficamos de lá, até então, eram só eles dois, os dois elementos que estão aí. E, do nada, eles saíram correndo, esbagaçaram o bar inteiro do senhor. E saíram correndo para esbagaçar o restaurante dos meus pais. E aí, nessa, a gente conteve um e o outro, queria bater a gente, pegou duas pedras enormes, inclusive eu tenho fotos aqui das pedras, e me ameaçou, mesmo perante os policiais lá, ele me ameaçou, disse, a gente vai preso, mas logo a gente sai, e aí a gente ia usar o conceito, entendeu? E as cinco pessoas seguravam, não, nego. Eu nunca vi até hoje, não. Esse, mas o Magno, todos dois, uma fazia uma outra. Quer dizer que o primeiro pediu um dré? Foi. Depois? Pagou, pediu outro. Pagou, já ia-se embora. Aí, quando eu vi, quando eu vi, foi o cara, o outro pegou, deu um tapa no outro, e como foi, aí o outro pegou a cadeia, sacou no outro, o outro pegou o outro saco do outro, o outro pegou a mesa, sacou em outro, o outro, nele, deles dois mesmo, essa tarde ficou a mesa. Além dos prejuízos aqui do bar, um cidadão que estava aqui próximo, teve seu carro atingido. Observe aí nessas imagens. Parte da lateral do carro foi danificada. Na altura da porta, abaixo da porta, ficou amassada, porque, segundo informações, o homem transtornado que estaria de camiseta, começou a arremessar a cadeira na lateral do veículo. Direto aqui do largo carro quebrado no bairro de São José, em Aracaju, repórter Marcos Couto. Uma grande confusão. Obrigada, Marcos Couto, pelas informações.